A população está satisfeita com o retorno da guarda. Vai ser bom para tomar conta um pouco mais da cidade. Para a cidade vai ser bom, né? O Tubarão estava precisando da volta dos guardas, né? Para orientar mais no trânsito. Vai de fundamental importância para a segurança da população, o controle de trânsito, que eles estejam na rua. A morte de um dos 35 guardas municipais de Tubarão no dia 10 de fevereiro foi o motivo do afastamento dos agentes das ruas. Marcelo Goulart Silva, de 33 anos, foi baleado e morto por assaltantes que fugiam depois de terem roubado uma joalheria. Na época, uma discussão sobre a guarda municipal andar ou não armada tomou conta da cidade. Com isso, a Secretaria de Segurança Municipal decidiu então que eles só retornariam às ruas devidamente equipados e capacitados. Segundo a Prefeitura, foram gastos R$ 450 mil em equipamentos de segurança e cursos de capacitação técnica e psicológica. As armas já foram adquiridas, mas o uso delas ainda depende da liberação do porte. Nós estamos aguardando a expedição do porte pela Polícia Federal. A Prefeitura já tomou todas as medidas necessárias, os investimentos necessários para equipar a guarda municipal devidamente com as armas. Já foi realizada a aquisição de todo o equipamento, das munições, o armamento já está na cidade de Tubarão. Estamos agora aguardando a expedição do porte de arma pela Polícia Federal. Obrigado. Obrigado.